Mantendo o nosso espírito esportivo, social e com... Um jogo dramático, né? Aquela circunstância da partida, o jogo de estreia para o América em casa, com a obrigação de vencer, após tanto tempo longe da primeira divisão. E também por ter um tabu contra a equipe do Bahia, né? O América nunca tinha vencido o Bahia. E a gente sabia que seria um jogo muito difícil, um jogo muito escutado. Nós tivemos o início do jogo até bom, e depois, era uma infantilidade, né? Cedemos uma penalidade para a equipe do Bahia. A equipe se perdeu um corpo e cedemos espaço para o adversário. Então nós tivemos erro de posicionamento no meio campo, erro de marcação. Quando, no intervalo, nós conversamos e mudamos até o posicionamento de alguns jogadores, a equipe, ela consertou, principalmente o setor que é o coração do time. Aí nós passamos até o domínio da partida, logo no comecí, nós poderíamos ser feito o gol. Aí com aquela bola do Gabriel, que chocou contra a missão. Depois nós tivemos a outra bola do Fábio Júnior, que o Vitor se torneceu. E criamos mais duas ou três boas oportunidades. Então nós tivemos a supremacia do jogo no segundo tempo. E por isso a vitória aconteceu, como aconteceu com o Bahia, que foi o final do primeiro tempo e saiu o vencedor do primeiro tempo.